Aproveitar bem o seu fim de semana. Olá pessoal de casa, que é Lúcio de Oliveira do Pipocas Club. Chegou aquela hora aqui no Com Você, onde eu trago as dicas de filmes e séries pra vocês aproveitarem o final de semana. Olha, nos cinemas a grande estreia da semana é no ritmo do coração. Neste filme, Ruby é a única pessoa que não é surda em sua família. E por isso, assumiu um importante papel de intérprete dos pais e do irmão mais velho. Ao mesmo tempo que ela enfrenta os desafios da adolescência e os dilemas da família, Ruby também descobre o seu grande talento para cantar. Com a mentoria do professor de música decidido então a ajudá-la a alcançar o seu verdadeiro potencial e treinando-a para uma importante audição na Universidade de Música, Ruby se vê dividido entre seguir o amor pela música e o medo de precisar abandonar os pais. Olha, esse é um filme que dá um nó gigante na garganta e que ao mesmo tempo levanta o ânimo com uma história comovente sobre aceitação, inclusão e amadurecimento. Inclusive ele já está sendo contado até para o Oscar. Já no Amazon Prime Video, estrearam os dois longas baseadas no caso Richofen. A menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Os dois filmes acompanham o caso que chocou o Brasil em 2002, onde Suzane von Richofen e os irmãos Cravinhos se declararam então culpados do assassinato brutal dos pais de Suzane. A menina que matou os pais conta a história pelo ponto de vista de Daniel, enquanto o menino que matou meus pais conta a história pelo ângulo de Suzane. No filme Suzane é que é vivida pela ex-chiquitita e a ex-BBB Carla Dias. Eu já assisti aos filmes e eu posso dizer que com certeza são dois filmaços e principalmente porque em momento algum eles vitimizam ou glorificam a barbárie desses acontecimentos. Eu preciso de você aqui. Agora você me entende? E essas foram as dicas de hoje. Se você quiser mais, já sabe. É só acessar o nosso site pipocasclub.com.br ou as nossas redes sociais, arrua pipocasclub no Instagram, no YouTube. Em todas as redes nós estamos lá. Tá certo? Até a próxima semana. Até a próxima semana, Lúcio. Um cheiro pra você, meu amigo. Viram aí, né? Esses dois filmes prometem dar o que falar. Segunda opção que ele falou, então, viu? Que fala aí da Suzana von Richthofen, né? Menino, todo mundo tá querendo assistir mesmo. Agora vamos conferir as notícias.